Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Foi realizado na sexta-feira, 13 de outubro, a 12ª rodada do Campeonato Regional de Futsal de Tapes. Mas, confira os resultados. A equipe CFC Roscato de Lopes e a equipe Loja Ceteia empataram em 4x4. E a equipe Tiririca venceu a equipe MBL por 7x5. A semifinal, que será realizada nesta sexta-feira, 20 de outubro, no Ginásio de Esportes da ABB, terá os seguintes enfrentamentos. A equipe Arroipiranga contra a equipe Independente Sentinela e a equipe Tiririca contra a equipe CFC Roscato de Lopes. Música Música